salve galerinha todo mundo tranquilo bom vamos terminar aqui então nosso servidor web né tá passando a hora tá no terceiro vídeo já mas eu acho que ficou bem completo para vocês né tá ficando bem completo material só tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte nós estamos aqui no nosso diretório homem né então a gente vai fazer o seguinte vamos dar um cd aqui o var www.html aqui nós tínhamos a seguinte a seguinte situação esse arquivo aqui index.html eu renomei ele pelo seguinte motivo vamos lá é move sudo né move index.html para agora index.html que assim estava certo assim era a maneira que estava antes então se eu vier aqui e abrir eu vou ter a página do apache tá eu não quero a página do apache para isso que eu coloquei o jumla então que eu vou fazer aqui é basicamente renomear esse index.html para alguma coisa coisa que não seja html que não tem um formato certo então index.html qualquer outra coisa estou tirando o formato né e feito isso olha só só vou dar um f5 ele já não vai abrir a página do jumla por que porque o jumla tá abrindo esse index.php aqui só que o apache entende que na ordem de abrir primeiro outro seria o index.html então não achando o index.html ele vai abrir o index.php bom eu tinha que ter feito isso há muito tempo atrás era uma parte da correção desse desse vídeo que eu tinha que ter feito eu esqueci de fazer no vídeo duas vezes me desculpem aí pessoal mas é a coisa vai passando na parte mais complicada eu esqueci esse simples aqui mas é somente isso você pode excluir esse arquivo pode você pode descrever você não precisa dele eu só não gosto de escolher eu gosto de deixar as coisas aqui ele é tão pequeno que não faz lá tanta falta e sem o formato ele tá de boa aqui né então bom resolvi esse problema aqui do do nosso do nosso jumla né agora o jumla tá funcionando a página do jumla tá aí você pode abrir sem nada que vai abrir direto nela ó tá beleza então vamos lá é que a gente vai fazer hoje o que nós temos para fazer hoje é o osec o psad e o ip tables tá porque a gente vai configurar é o psad é um port scan attack detention detector de ataque de scanner de porta né então se a gente vai escaneando as nossas portas não vai deixar vamos começar pelo osec eu acho que é mais importante é o qual é o mais interessante aqui para a gente já vim aqui ó sudo apt-get install build essentials e a notify tools tá são dois bibliotecas esse programa você vai precisar para instalar no meu caso aqui não vai não vai precisar instalar já tá instalado porque eu tive fazendo alguns testes aqui e eu acho importante falar isso para vocês hoje dia tá aqui né dia 21 de maio de 2019 é a semana passada eu já testei a versão do sec 3.3 que é mais recente e não funcionou tá não funciona simplesmente dá um erro no meu respeito é pai que eu não sei porque eu não entendi porque eu procurei a ajuda de um grande amigo meu vai estar nos créditos da descrição né agradecimento a ele e não funcionou ele me mandou o tutorial para poder seguir eu tava fazendo exatamente o que era feito nesse tutorial e não funcionava de qualquer maneira alguma quando eu troquei a versão para 283 funciona perfeitamente tá então é que acontece não sei sinceramente não faço a mínima ideia mas todavia eu vou mostrar como é que se instala essa versão e essa versão tá para falar a verdade olha só eu tô aqui na minha pasta opa cd-home-lg cd-n aqui eu já tenho aqui olha só o sec-heats 2.3-tar-gz tá é esse comando aqui vocês vão baixar o wget eu não vou fazer porque eu já tenho ele aqui então eu não preciso fazer beleza depois disso nós vamos tratar ele para descompactar o tar o menos essas letrinhas aqui o pacote o sec-heats 2.3 inclusive apontar para o fazer né inclusive olha só eu acho que tá aqui no sec-heats 3.3 eu não consegui fazer funcionar de maneira alguma e na mesma maneira que esse deu pau o dos tutores funcionou perfeitamente tá você vai dar o tar aqui vai dar um enter também não vou fazer porque já tem a pastinha ali tá e ele vai descompactar vai criar uma pasta aqui aí vamos dar um cd dentro dela e beleza estamos na pasta certo olha lá o cdzinho tal bom então é só a gente rodar esse install.sh para instalar ele e simples assim né aqui nós vamos selecionar o nosso idioma eu quero br português ele tá me dizendo que vai instalar se eu quero a bota a compilação agora tem que ter um C aqui tem uma uns avisos rios é bom vocês lerem tá mas vamos lá eu dou um enter para continuar é aqui eu vou dar um help para uma ajuda né para vocês verem um tipo a diferença dos tipos aqui de servidor cliente local e tal então olha só o servidor é você vai analisar log a notificação de e-mail resposta e etc e tal tá vendo então você tem uma uma série de opções a local o cliente né tá você você vai ser o agente o local você não vai poder enviar nem receber nenhum log de outros servidores e tal então vocês podem escolher se ainda está com dúvida sobre esse texto aqui eu não vou deixar o vídeo muito longo só abrir esse link aqui o meu eu coloquei como local tá ele está te perguntando se você quer mudar o local de instalação não eu não quero mudar o local de instalação vai ser ele mesmo é eu quero essa notificação por e-mail eu vou por sim para vocês verem como é que é feito mas essa marca vai ser formatada logo logo então Luciano eu coloco aqui o nosso e-mail né ele vai perguntar se o servidor SMTP aquele mesmo imagem que seja eu não confirmei não mas eu coloquei o sim quero verificar a integridade sim quero ativar a detecção de rootkit sim quero habilitar sistema de resposta automática sim para quem não sabe que essa resposta automática ele tomar uma o sistema vai tomar uma ação se detectar que está sendo algo mal algo errado sendo feito tá habilitar o firewall drop sim quer adicionar mais alguma coisa nessa lista né nessa lista branca não e bom tá aí agora pressionei para continuar agora ele vai instalar para gente assim que ele terminar de instalar eu volto para vocês aqui eu não vou essa parte eu vou passar bem correndo eu vou adiantar aqui logo logo a gente volta aí bom terminou aqui ele fala para dar um enter aqui para continuar acabou a instalação do acerto eu já já copiei o comandinho tava ali para estar no sistema desses que vão estar todos nessa situação de vocês que é só para iniciar o serviço né então dá um start aqui e eu sei que vai estar funcionando terminou completou agora e aí tá instalado beleza mas e aí como é que eu vou verificar como é que eu vou gerenciar como é que eu vou olhar isso vai ficar na arquivo de log não nós temos aqui deixa eu mostrar para você pegar aqui pegar aqui o comandinho só para vocês verem tá é um ali vou nem pegar que eu já tenho ali vou fazer para vocês lá e vocês vão comprar dar um git clone também isso aqui que é a interface gráfica tá eu já tenho deixa eu mostrar para vocês aqui só subir no diretório aqui eu já tenho ela aqui ó aqui ó sec wui vocês vão baixar isso aqui vocês podem já ir direto no diretório se quiser não tem problema vocês podem baixar a e aqui já direto aqui faltou um tar também tá e aliás eu acho aqui já baixa o a pasta né mas esse aqui eu baixei na no site deles lá de qualquer forma vou trabalhar com esse aqui tá no site do o sec lá vocês podem vai baixar eu acho bom que aqui a gente baixa a versão mais nova deixa eu mostrar para vocês um detalhe ali o sec.net quando vocês verem aqui em download o web UI por isso wui clicar aqui você vai sair de direção para essa página aqui nós temos a versão 0.9 que está aberta aqui tá tem a 0.8 se quiser a 0.3 só vim aqui e selecionar source code tar.gz fazer o download foi o que eu fiz também pode fazer pelo git clone naquele comando lá que dá a mesma coisa viu então vamos lá aí aqui você também vai ter que descompactar com tar e tudo mais o sec oi vai dar um enter aqui pontar com gz ele vai descompactar para aquela pasta ali que já tá aqui né já tá aqui nossa pastinha então vamos lá em na para que essa pasta aqui tem uma diferença nós vamos dar um sudo copy da pasta é dá um copio menos rf para copiar todos os diretórios tendendo dele forçar isso o sec w e 0.9 para onde nós vamos copiar para vai www.tml certo eu não vou copiar também que eu já fiz isso mesmo tá no lugar então não vou copiar novamente mas só dá um enter aí ele vai copiar ele vai simplesmente aparecer uma não vai aparecer nada quando voltar a linha de comando aqui do bash que a gente vai fazer vamos dar um cd lá para aquela pasta que a gente copiou certo olha só varda da wgtml não é dá um ls aqui e assim eu acho que ele exclui a pasta quando a gente instala instala bom então eu vou copiar novamente então vamos lá para vocês verem né se eu não consigo instalar o sudo copy e para var www.tml vou dar um enter ver que eu não mostro nada mas ele copiou tanto que quando a gente pode vir voltar para lá de novo e aí eu vou só ver se é para cá mesmo se eu não estou confundindo o diretório vai falar mesmo sem problemas vai estar aqui a pasta do o sec deixa eu achar aqui aqui o sec ah ela tá tá aqui ó eu não tinha visto que tava aqui não tá vendo mas enfim isso aqui é para instalação né é um cd o sec tracinho wi com essa aquela pasta que acabou de copiar que a gente acabou de compactar que a gente acabou de baixar e dentro dela nós vamos ter aqui um setup.sh que é um script também vamos fazer a mesma coisa sudo.barra setup.sh ele vai te pedir um usuário você vai pôr o usuário que você quer ele vai te pedir uma senha para a senha que você quer pessoal é deixa eu fazer um comentário aqui na hora da senha quando você tá trabalhando com o terminal de linux algumas situações o numpad não funciona aquele tecladinho só de números do canto lá não funciona então eu aconselho nesse momento aqui vocês colocarem número se forem colocar na senha de vocês o que inclusive também aconselho com o teclado normal tá com a parte aqueles números que estão em cima das letras eu não me lembro ao certo aqui algum lugar específico para falar para vocês além de quando você muda de tty e tudo mais você não consegue usar pelo menos eu não consigo usar no meu notebook no meu deb ou num pad tá então eu aconselho vocês nesse momento usarem os números que estão em cima das letras tá os números do teclado normal para quem tenta ou não pede aí coloca a senha tá ele vai pedir a senha de novo entra mais uma vez aqui ele vai te pedir para você colocar o seu o username do server tá no nosso caso vai ser www-data beleza não coloque em apache por mais que a gente use o apache não coloque em apache 2 que eu já vi gente fazer esse vídeo e dá errado e depois correr o mundo para resolver esse problema aí pelo menos no meu funcionou assim agora nós temos que fazer algumas mudanças de permissão aqui onde nós estamos né então já vim aqui sudo um chuni a cursivo nesse nessas pastas aqui da data que a gente acabou de fazer falar que é o nosso usuário para dar permissão para dar permissão para dar permissão no chuni é a posse como se ele fosse o dono e um chmod também em 775 aqui para o OSEC fizemos os dois aqui e vamos reiniciar a nossa parte tá bom feito isso aí e agora é o seguinte lá naquele endereço nosso 92087 se você abrir é a nossa página do Joomla né só que se você vier aqui e colocar barra OSEC OSEC você vai conseguir abrir a sua para falar a verdade deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui olha só que a gente tem duas pastas aqui certo o que acontece foi que quando eu copiei a minha primeira pasta eu tirei esse traço o i traço 9 e tudo mais então vocês tem que colocar o mesmo nome aqui ó se o OSEC só não der certo você vem aqui OSEC traço o i traço 0 é .9 né esse .9 tá então vocês testem isso aí como já tinha instalado configurado e arrumado etc e tal muito diferente de vocês eu tive que fazer os testes primeiro pessoal isso aqui dá um analgente de cabeça para poder fazer funcionar para vocês e bom tá aí a nossa check de integridade tá não tem nenhum arquivo modificado e tal então tá aí nosso OSEC a gente já pode gerenciar ele por aqui beleza bom OSEC instalado vamos passar aqui para a próxima parte vamos agora trabalhar com o IPTables beleza é... IPTables aqui é... vamos criar um script opa vamos primeiro instalar o IPTables essa parte que eu realmente ainda não fiz no meu RASPERB então vocês vão ver de primeira mão deixa eu só selecionar esse diretório aqui pronto é um... um... apt-get install né do IPTables e o IPTables persistente tava ali vamos... iniciar o serviço depois que ele... terminar de instalar opa ele terminar de instalar as regras situais do IPTables podem ser salvas no arquivo de configuração tralar 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 essas regras são carregadas automaticamente no sistema então é... as regras são salvas automaticamente somente a instalação do pacote veja a página nananana você quer manter o arquivo atualizado? sim eu quero ah... é... IPv4 e IPv6 pessoal embora eu acho que eu não me fiz nenhuma configuração para o IPv6 se já tiver sendo feito automático para o sistema é conveniente né bom terminando a instalação também eu volto para vocês bom galera terminou de instalar ali tá eu tive um problema que eu vou explicar para vocês eu não vou tirar esse comando aqui mas eu vou deixar outro no lugar você tem que saber qual usar eu não sei porquê os tutoriais todos os lugares que eu pego para estudar o seu material eu falo agora para iniciar o serviço obviamente só que o serviço está IPtables-persistent né a gente tem que trabalhar com ARM então algumas coisas podem mudar em vez de usar o IPtables-persistent que vai falar que o serviço não existe pronto olha só falou que não existe o que que a gente vai fazer aqui qual que é o negócio aqui netfilter-persistent-start então a diferença é em vez de dar aquele comando lá a gente vai vir aqui olha só e pode pode ser que seja esse netfilter aqui então vocês vão dar um enter aqui ele vai iniciar o serviço beleza agora a gente vai criar o script de configuração tá é cria um arquivo resetiptables.sh vamos criar ele aqui porra tá difícil aqui o teclado hoje sudo nano então ele vai criar esse arquivo aí a gente vai vir aqui e vai e olha só pessoal não coloca essa linha não tá a partir do hashtag para baixo aqui tá é até esse acerto aqui no final é o arquivo vamos colocar esse arquivo aqui ctrl x um s para salvar um enter que é aquele aquele nome mesmo nós vamos colocar ele executável opa executável que é um chmod eu não sei o que ela tá fazendo ali a gente não só mais x a mais x é o nome do script tá e depois vamos rodar ele e tá aí pronto ipte vou ser configurado também é se vocês quiserem mudar alguma regra do iptables é aqui que se faz nesse arquivo de configuração beleza eu seriamente não tenho muito conhecimento de como funciona esse script então eu não vou dar muito palpite também que eu não gosto de falar do que eu não sei bom pessoal e quando a gente vai copiando essa parte do arquivo aqui eu preciso ter um pouquinho de cuidado tá aqui em cima basicamente eu comprei uns serviços né no aqui também aqui também o negócio a gente tem que ler todas as vezes que a gente vai fazer alguma modificação de arquivo em linux mais um pouquinho né por quê aqui embaixo por exemplo olha só aqui ele tá desativando a resposta de ping né no original que eu peguei por exemplo vem eth0 tá como lembrem que eu tô fazendo com a wi-fi tô conectado na internet na rede né pela wi-fi então eu troquei para wi-fi olha só aonde mais tem tá então o que acontece aqui se você está usando cabo de rede é bom o respiro só vai ter uma rede mesmo eth0 tá se é wi-fi wi-fi e se vocês estão fazendo esse serviço aqui em um computador um servidor normal e tem várias interfaces de rede por algum motivo que seja tem que ver interface de rede correta para vocês colocarem aqui tá então um pouquinho de cuidado nessa parte aqui e por último o anexo penúltimo PSAD tá por último a gente vai ter um AF aí também que é o modo de security bom penúltimo PSAD nós temos aqui então maneira simples de instalar apt-get install PSAD tá vocês vão dar o enter aí e vão instalar o meu não instalou porque eu tive que instalar antes para fazer alguns testes aqui que tava dando problema também bom carinha instalamos aqui eu tava com com esqueci de fazer uma coisa e depois que eu achei que tinha dado problema vamos lá então então bom nós instalamos né aí vamos ver agora então se os 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 serviços estão funcionando certo primeira coisa vou dar um stop para ele parar é pode dar um restart também funciona só que eu gosto de fazer assim para saber a que ponto que ele tá dando pau provavelmente sempre no start mas enfim e dá um start aqui ele vai demorar bastante para iniciar demora um pouquinho para poder fazer o start do serviço bom enquanto ele faz o start aí vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho é nós temos que modificar esse arquivo aqui para fazer algumas configurações tá pessoal então é o e-mail o e-mail aqui e-mail adresente não quiser receber nenhum e-mail a gente pode pôr isso aqui tá é para falar dessa essas 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 duas variáveis estão no começo eu já achei elas tem que achar o ip interno para setar esse home net aqui também tá ali no meio você que não sei muito bem onde tá não mas tá por ali é gtp ports esses bom basicamente tudo aqui tá tem que achar no meio para ver como tá e como você quer deixar então por exemplo isso aqui também já vi por ali tá quase no final tá os três sem comentar ele vai comentar dois olha só então a gente tem que começar a achar isso aqui no arquivo e modificar lembrando você não quer receber e-mail tudo bem você põe isso aqui mas você tem que colocar o seu hostname correto tá o seu ip correto é mais um motivo eu já falei já mostrei um monte de casos aí mas mais um motivo que esse servidor tenta um ip fixo porque você imagina se por algum motivo esse dá um release nesse ip aqui você tem que trocar a configuração de meio mundo de coisa então não é lá tão viável né e depois vamos modificar esse arquivo aqui para colocar por exemplo ignorar nosso gateway aqui tá esse permanente banque nesse ip aqui eu acho que depois só como exemplo lá no tutorial que eu li então vou deixar essa linha dentro do arquivo mas comentário para não tá valendo vamos ver pronto já deu um start no serviço a gente pode vir aqui dar um status para ver como é que tá é eu não sei porque continuou nesse erro aqui no domain eu acho que eu fiz o que tinha que fazer mas enfim tá aqui ó iniciou certo então vamos lá para aquele primeiro arquivo o primeiro aqui o que vocês vão montar não 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 estará assim tá com outras coisas aqui tá vai estar root arroba local web então eu vou colocar esse pesad arroba loopback aqui então vamos lá pesad arroba loopback porque eu não quero receber mas se você quiser passar por um e-mail de vocês no hot name vai estar bem exatamente assim entendeu change para você mudar mesmo e se você não mudar você não vai conseguir subir isso certo vamos ver qual é o próximo hominete o hominete tá aqui n então já vou meter o meu ip aqui mas bom meu ip não tá fixo estava com preguiça de fazer para falar a verdade mas o de vocês tem que tá fixo tá mas eu mostrei como faz nos primeiros vídeos acho que foi no primeiro http ports vamos procurar ele aqui agora que é o próximo que a gente precisa eu não sei onde está esse aqui a gente vai ter que procurar mesmo então eu posso fazer assim ó é ctrl w http opa deixa eu http aonde que tá http ctrl w de novo http não é esse ctrl w de novo http services também não é isso opa ctrl w de novo o http ports beleza tá aqui 80 eu não sei porque que eu coloco 8080 mas o nosso jumball imagino que esteja na porta 80 então bom se você precisar mudar tá aqui shellcode ports para bloquear tá embaixo aqui também tá o né o exclamação 80 aqui no caso se ele pode ter 8080 tá exclamação 8080 isso existe isso aqui eu imagino que é para a porta customizada não é o nosso caso enable auto ids vamos ver se a gente acha isso aqui eu lembro aqui tá aqui enable auto ids ele tá com um y tá então tem que ser um sim aqui sim vamos ver a próxima lá auto ids danger level 1 auto ids danger level 1 auto block timeout aqui no milhão de nove lá eu vou falar a verdade eu vou contar quantos novos tem aqui que eu não sei um dois três quatro cinco seis sete oito nove fácil nove nove depois foi enable auto id e-mails não enable auto id e-mails tá aqui no e agora tá aqui isso aqui então o que acontece olha só ele deixou auto IP chain 1 drop src filter drop src filter input 1 esse é um esse aqui essa linha aqui é onde que fica essas de baixo aqui ele comentou eu não entendo porque sinceramente pessoal e pronto modificamos tudo ctrl x s sai salva e nosso último arquivinho ac opa ac modificado que é isso aqui é esse que eu vou copiar que é mais fácil vamos lá pro final como eu tinha dito essa aqui primeiro eu vou comentar ctrl x e s para sair não entre e agora nós temos que dar um restart de serviço aqui para poder funcionar vai demorar um tempinho né levando em conta que o start também demorou ele deu esse comando aqui pensar de simples aqui quando eu usei ele ele tinha dado erro vamos ver se agora vai dar certo também eu não sei mas tinha dado antes desse restart aqui de qualquer forma então o pesad está pronto tá bom vocês viram que você iniciou aí vamos dar aquele comando lá do signature tá é sinceramente a funcionou sim bom e o restart tinha que ter feito na ordem contrária mas vai funcionar então bom estamos aí com o restart agora vamos para a última parte bom vamos agora com a última parte um af o af é a web application firewall tá a gente vai instalar o modo security aqui é por mais que tenha aqui a o modo security aqui para instalar com apt-get é eu não aconselho por um por alguns motivos já explico já já por exemplo motociclet está no crs trs não foi bem esse que eu instalei que eu achei mas enfim o motivo é simples no meu caso não funcionou tá a gente tem que lembrar que aqui tá a última versão é problema que algumas bibliotecas podem não estar presentes nosso sistema e não tem bibliotecas para isso como vários programas que já passou por aí o a sec é o único imagino que seja isso e etc e tal beleza então o que acontece nós vamos instalar então a versão 2.9.3 tá tem versão mais nova tem versão mais nova a gente vai vir aqui então vai dar um wget eu não vou dar esse wget aqui porque eu já tenho instalado aqui beleza eu já vou mostrar para vocês vocês vão dar o wget ele vai fazer o download aí e vocês vão ter esse arquivo aqui 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 perdão não é nem o 2.9.5 pessoal é 2.7.5 nós vamos baixar tá eu pode deixar tranquilo que eu vou corrigir isso esse link para vocês lá é o 2.7.5 tá me enganei perdão aí mas beleza vai tá o link certo lá para baixar aí ele vai vir aqui tar.gz zipado né então vou dar um tar xvsf mod security tal apache 275.tar.gz olha que você dá um enter vai descompactar apareceu um monte de letrinha vai descompactar e ele vai aparecer aquela pasta que tá em azulzinho ali então você vai dar um cd mod security apache aqui beleza aqui dentro é simples sudo.barra configure configure aqui tá vendo tá só para vocês acompanharem aqui aí a nós descompactamos mudamos para a pasta e demos o configure aqui tá é eu tava tentando fazer com o 2.9.3 antes por isso que tá aqui o 2.9.3 mas não deu certo não bom antes de instalar nós temos algumas bibliotecas que precisaremos para poder fazer isso funcionar tá são essas daqui ó que também o opt get install ali então antes de dar o sudo configure eu vou deixar aqui dá um opt get install isso aí tudo ó lib xml2 libcurl4 o apache2-dev e o lib pcr pcr será que é isso bom tá aí só dar sudo aqui dá um enter aí ele vai instalar até posso dar para vocês aqui vocês verem só que o meu já está instalado tá vendo não tem como instalar e um sudo.barra configure beleza rodando esse programa aqui ele só vai checar um monte de coisa depois daremos um sudo make e um sudo make install beleza depois que eu checar tudo foi exatamente é nessa nesse problema nesse ponto aqui da da instalação que deu pau o 293 tá pessoal porque ele não tinha algumas coisas algumas dependências aqui que precisavam para funcionar por exemplo deixa eu ver se eu consigo lembrar assim olhando de né para achar ah não lembro eu não vou perder tempo não mas enfim foi uma das coisas que não funcionou tá pessoal deu alguns problemas aqui não consigo fazer o configure aqui porque agora ele vai dar um make eu não vou dar esse comando que vai demorar para caramba tá pessoal mas você vai dar um sudo make aí ele vai subir mais um monte de letrinha bonitinha assim na tela vai estar fazendo o o sudo make tem que dar assim para vocês verem a instalação um sudo make ele é curto mas o sudo make install vai demorar um pouquinho mais tá vocês vão rodar o comando aí se demorar bastante que eu corto já para quando precisar de intervenção não no meu caso demorou porque eu já tenho tudo isso aqui feito tá eu tenho já tenho instalado eu imagino que já tem esse make feito lá dentro da pasta por isso que ele não não demorou muito eu espero que não tenha desconfigurado mas bom problema nenhum aí agora bom a gente tá com o modo circuito instalado só que a gente tem que configurar ele vamos pegar aqui esse esse arquivo específico aqui tá olha só se vocês procurarem tutoriais pela internet outras versões vão para podem estar em outras pastas é necessário achar o a pasta da parte 2 onde tem a pasta modavereables lá tá esse arquivo aqui mod-secret2.load não existe eu tô criando ele esse nome foi eu que dei bom foi nos tutoriais que estavam lá né escolheram o nome do arquivo .load você pode trocar até o nome se quiser mas tem que trocar em todo lugar que você carregar isso aqui tá vendo e beleza vamos criar esse arquivo dentro dessa pasta modavereables do apache aqui vocês vão ver que o meu já existe o meu já tem coisa escrita tá o de vocês não vai ter nada vai estar em branco e vamos aqui copiar essas duas linhas aqui tá a terceira linha vocês podem até copiar mas eu deixei comentário eu já explico porque bom coloquei aqui vejam que eu comentei a última tá eu também tive problema com tutoriais internet pessoal que é o seguinte a essas bibliotecas aqui libe xml2 e a libe lua 5 inclusive tava só libe lua 5 libe xml2 xml2 a não estavam no mesmo caminho que estavam na internet tá isso se dá porque a nossa versão é a arm eu não sei por que colocar no lugar diferente tanto que aqui no caso de algumas versões que eu procurei estava user lib x86-64 nosso então vai ser arm traço linux né então a arquitetura muda e por isso você tem que tomar cuidado com isso aqui no final das contas tem que procurar essa biblioteca aqui tá é bom da maneira que eu fiz foi entrando no diretório do user e lib e procurei as pastas que tinham lá dentro quando eu vi a minha arquitetura eu abri ela né entrei na pasta e verifiquei que sim esses arquivos estavam lá nessas versões então por isso que vai estar desse jeitinho aqui pode ser que o de vocês tenha uma uma versão diferente ou seja num caminho diferente verifiquem isso senão vai dar pala na frente tá bom beleza feito isso nós vamos dar esse comando aqui a 2e mod é apache to enable module tá então o enable module do apache unique underline ag vocês podem dar aqui um enter e ele vai dar pau porque o meu já não é nem pau tá me dizendo que já tá ativado tá é normal olha só quando eu fui fazer a esse comando no meu aqui deu um problema tá qual problema que deu essa esse arquivo aqui eu vou mostrar pra vocês logo logo tá só um momentinho ele deu pau tá é um arquivo de configuração do modo security que acontece que tava lendo é que me parece dizer que é um bug conhecido já da das emissões debam da versão que a gente tá usando e etc e tal então o que que eu fiz eu simplesmente coloquei ponto com ponto exemplo porque aquele já não é mais um arquivo de conf então ele não vai ser carregado tá no nas configurações e aí e aí se no futuro isso eu precisar disso aqui eu conseguir resolver o problema e etc e tal é só você tirar o ponto exemplo aqui de novo arquivo continua no mesmo lugar então não vai dar problema eu vou mostrar para vocês onde está o arquivo aqui o arquivo vai tá vamos lá cd é var www.html era aqui eu nem me lembro mais para falar a verdade pessoal não eu acho que vai estar junto com os do apache lá isso mesmo então cd etc 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 apache 2 ah deixa eu ver que pasta se tem aqui aqui exatamente aqui no cd etc etc aqui no etc apache 2 nós vamos ter a pasta o wasp tá vendo que é o modo o modo security dentro da pasta o aspo nós vamos ter todo o modo circuit instalado tá então aqui que nós vamos mexer bastante vai ser crs aqui mas logo logo eu falo dele e aquele arquivo que nós vimos aqui a gente tem que mudar tá aqui na pasta rules tá essa pasta rules tem uma pancada de arquivo.conf que são os arquivos que tem as configurações né do modo security aqui então o meu deu problema nesse request 941 você vem aqui dar esse comando então aqui você vai mover ele e tal, 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 tal eu vou mostrar eu vou mostrar eu não vou dar o comando mas eu vou mostrar que o meu request 941 já está em renomeado request 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 941 não está eu acho que é porque eu reinstalei de qualquer forma ele vai dar pau agora então se ele está ativado olha só quando você ver aqui é restartar o apache ele vai dar pau nós vamos dar restart no apache com muita frequência porque a cada processo a cada parte que a gente fizer disso aqui a gente vai dar um restart para ter certeza de que essa parte foi bem feita e o servidor apache continua rodando perfeitamente é estranho pessoal eu acho que eu treino o arquivo errado não request 941 application attack bom estranho pessoal agora funcionou mas eu precisei fazer isso na minha condicionação tá enfim deixo aqui como exemplo para vocês se por acaso der algum erro der algum pau é aqui que vocês vão fazer é assim que vocês vão fazer essa modificação eu acho que é o jeito mais interessante de ser feito tá e agora vamos ativar esse modo security 2 que é esse arquivo aqui ó que a gente criou tá apache enable já tá ativado vocês viram aí e vamos reiniciar de novo apache para ver se tá tudo certo bom beleza deu tá tudo certinho já estamos aqui quase no atc apache vamos dar um cd atc apache lá então já estamos ali eu vou dar então esse sudo git clone a nesse nas regras tá nessas regras agora eu coloquei isso aqui antes porque eu mexi tanto a para conseguir fazer isso funcionar que me foi necessário fazer nessa ordem nesse momento aqui tá essa modificação do arquivo só que o que acontece é nesse momento aqui ainda não tinha as regras instaladas então mais uma vez eu tô deixando isso aqui como exemplo para vocês para vocês saberem que precisa ser feito caso de erro tá bom então é estranho lá como é que você mexeu na regra se você tá baixando agora porque eu tive que baixar uma versão que foi a 293 não funcionou daí eu peguei a baixar 273 e as regras já estavam lá tá por isso que eu tô que eu fiz aqui em cima mas foi necessário fazer sim no meu caso tá bom e aí é vamos dar um git clone aqui ele vai clonar essa esse repositório que é exatamente aquela pasta que nós vimos ali deixa eu dar uma desca para vocês verem que aqui né wasp motocercrts certo depois que ele clonar vocês deram um git clone lá opa ele vai dar pau que não existe beleza vocês vão mudar entrar na pasta nessa pasta seria o wasp motocercrts então onde nós estávamos e nesse momento de origem esse arquivo que eu falei para vocês aqui que eu vou falar depois crs setup.conf olha só ele vai vir assim ó crs setup.conf.example ele vem dessa maneira de padrão então quando ele vier você vai dar um copy né para tirar o example dali estou renomeando aqui tá então eu também já fiz aqui eu já não tenho mais o example lá e agora eu vou abrir um outro arquivo vou abrir o etc apache apache2.conf ou seja eu vou abrir esse arquivo aqui ó o primeiro aqui apache2.conf tá então sudo nano etc apache apache2.conf no final do arquivo o arquivo vai acabar exatamente nesse vim aqui tá ignorem isso aqui se vocês ignoram tá isso aqui não era para estar aqui esse aqui foi de um outro teste que eu fiz isso aqui não existe no arquivo e não vai existir vocês vão copiar exatamente isso aqui ó esses essas regras aqui todas tá elas estão aqui beleza beleza se por algum acaso vocês quiserem mudar algumas coisas nas vezes podem mudar só vocês vão ter que estudar mais ou menos o que cada uma faz aqui ou não vou comentar isso porque senão é um vídeo inteiro é mas por exemplo o log de de bug tá nesse arquivo e o log de auditoria tá aqui nesse arquivo no mesmo arquivo também tá eu já vou mostrar esse arquivo logo logo para vocês e esses dois inclui esses dois inclui aqui embaixo tava no tutorial também o que acontece é olha se você não comentar se você deixar esses inclui aqui eu coloquei como teste também quando tava testando e cabe comentando ele vai dar um erro para vocês esse aqui eu posso eu posso mostrar para vocês o que que é então eu ensinar outra coisinha por enquanto então tá bom vamos supor que eu coloquei do jeito que tava lá né vou dar mais uma vez um restart no apache quando eu fizer isso ele vai dar pau aqui agora olha só não vai deixar ele falou que falhou falhou e aí ele vem ó fala fala assim ó olha olha esse comando aqui para ver o porquê que é que foi que aconteceu que tal que coisa então se a gente der aquele mesmo comando só copiei e colei ele vai falar para a gente vai mostrar qual é o problema erro na linha 810 daquele crs setup.conf que que é o modo security achou outra regra com o mesmo id ou seja dentro dessa pasta aqui vai ter aquele arquivinho de configuração que a gente renomeou e lá dentro já tá subindo aquele módulo então se você subir esse módulo aqui pedir para opa, perdão subindo na parte 2.com se você pedir colocar esse módulo aqui de novo ele vai carregar duas vezes esse foi o único problema que eu não consegui resolver resolver entre aspas né seguindo o tutorial que eu li esse módulo tinha que estar aqui dentro né ele tinha que estar dentro desse arquivo mas se você coloca ele não funciona porque ele fala que já está sendo carregado supus que se já está sendo carregado por que que eu tenho que carregar novamente porque que ele realmente tem que estar aqui não sei o tutorial que eu vi era uma versão diferente de modo security pode ser que nessa versão aqui esse arquivo .conf que nós renomeamos não estava subindo o módulo ou como nós fizemos porque nós colocamos sei lá em algum outro lugar ou ativamos alguma outra configuração ou deixamos alguma configuração por padrão ele já está carregando esse módulo criado aqui ou foi aqui nisso aqui né já colocamos esse módulo para ser carregado no Apache não sei ao certo exatamente não posso dizer para vocês que eu não tenho esse tanto de conhecimento nisso mas enfim está sendo carregado já então teoricamente não precisa eu deixo como comentário porque se no futuro tiver que mexer alguma coisa já está ali já está bonitinho a linha de código que eu precisaria ou um exemplo aproximado que eu precise por isso que eu deixo lá comentado mas teoricamente não precisa teoricamente é só isso aqui pessoal tá mas se você copiar aqui embaixo também com esses hashtags não tem problema porque ele vai estar comentado e não vai valer tá bom então tá bom agora que eu tirei comentei lá de novo vocês vão ver que eu vou conseguir dar um restart no Apache sem problema tá e beleza a o modo security está instalado e está configurado entre asas mas está funcionando né com as configurações padrões que já vêm etc e tal eu vou fazer só uma observação para vocês aqui nessa pasta wasp e rules vocês vão ter dois arquivos aqui e que vem por padrão também ponto com ponto exemplo tá vendo exclusion rules before CRS e exclusion rules after CRS eu ao certo não sei muito bem o que que é isso aqui eu só sei que em um dos tutoriais que eu li a pessoa tirou esse exemplo aqui para essas regras valerem tá mas por padrão elas não estão valendo sinceramente eu deixei eu não não coloquei elas tá ficou assim como tá mesmo sem problema algum agora vamos olhar esses logs aqui um pouco que eu sei ler desses logs aqui tá para a gente entender algumas coisinhas aqui então por exemplo tá aqui a nossa pasta é SQL injection peguei um exemplo qualquer de SQL injection aqui tá só para poder a gente ter uma noção só para a gente poder fazer um teste para vocês entenderem logo logo tá então vamos lá primeira coisa eu já vou só deixar o arquivo aqui pronto para ser aberto aqui tá a nossa página do Jumma né nossa página do nosso Apache funcionando e tal e tal bonitinho tarará pode pôr aqui no search se quiser testar pode pôr aqui pode pôr aqui não tem problema algum então por exemplo se eu vier aqui no search e dá um enter aqui nesse SQL injection a primeira coisa que ele fala que é proibido olha só você não tem permissão para acessar e se o que quer que seja só que se eu vier aqui então e escrever qualquer coisa ele me deixaria sim pesquisar ou seja concluímos que tá demorando bastante eu não sei nem se eu tenho que pesquisar aqui para te falar a verdade pessoal mas aquilo ali seria algo não desejado no seu servidor através de SQL injection a pessoa pode estar acessando seu banco de dados de maneira muito fácil sendo assim beleza nós vimos que deu uma página forbidden ali agora eu vou abrir esse esse log aqui para o finalzinho dele aqui exatamente aqui olha só então ele falou que no servidor de tp deu um forbidden aqui content lane 312 timeout bom as informações estão aqui eu não sei muito bem isso aqui mas eu acho que foi exatamente isso aqui ó que que foi o que tava errado né no camp username que igual ele escreveu alguma coisa vamos ver mais ou menos nós escrevemos cifrão senha igual post alguma coisa é tem um percento de 24 testa um cifrão aqui no código senha 24 bom tá aí ó igual a não sei o que igual a underline post underline post não sei o que senha esses não sei o que aqui tô falando pessoal são os códigos desses caracteres especiais tá então olha só exatamente isso aqui ó tá vendo então ele pegou a string de SQL injection que a gente queria colocar colocou como forbidden e marcou vocês tem o aqui o log disso aí tá vou ser bem sincero com vocês eu não tenho tanto tanto conhecimento com questão de segurança em servidor é meu conhecimento é um pouquinho mais básico então é o que eu posso fazer para vocês sobre entender como entender esse log aqui tá é mas de qualquer forma nós temos aí já o nosso modo security instalado com isso a gente conclui essa última parte do vídeo e eu acho que conclui o que a gente necessita para ter um servidor um pouquinho mais seguro né vimos aí p tables o sec o psad o modo security nós já tínhamos ali no na tabela 2 a o demos uma olhadinha no pssh né instalamos aí o fw que é um firewall e o fail to ban que é para você proteger esse seu o pssh aqui esse firewall para saber que vai ser passado nas portas tudo mais e eu acho que tá legal aí poderia fazer processo futuro pessoal deixe nos comentários se vocês querem aí o que que eu basicamente algumas quais são os plugins que eu uso com o meu jumla para falar a verdade eu acho que seria interessante dos que eu uso é mostrar para vocês o akiba backup se vocês querem saber disso aí se vocês realmente acham interessante deixe nos comentários para mim aí que eu posso fazer um vídeo sobre o akiba porque o akiba fazer instalar ele fazer backup é muito fácil difícil no akiba é fazer o restore backup beleza se vocês quiserem que seja feito esse restore backup no akiba vocês me avisam e a gente vai fazer um vídeo para vocês aí galerinha eu espero ter ajudado vocês espero que vocês tenham gostado da experiência foram três vídeos aí longos mas eu mostrei como fazer um servidor web eu acho que bem completo para todo mundo lembrando esse vídeo essa essas toda essa configuração toda essa instalação que tudo isso aqui vai funcionar para o debian para o ubuntu qualquer outro linux baseado neles para o raspberry pi tanto rodando o ubuntu server quanto o debian quanto o resbian quanto o ubuntu mate etc e tal tudo que é baseado em debian vai funcionar a única coisa que vocês podem ter algum momento alguma questão de dificuldade de diferença disso aí seria no caso dependendo da arquitetura dependendo do sistema operacional essas versões específicas aqui tá podem ser mais novas ou mais velhas provavelmente mais novas porque são x86 nesse caso essas versões aqui também tá não só no motosecurity eu digo em todo o sistema tá mas a teoria de instalação e configuração é basicamente a mesma eu espero ter ajudado vocês galerinha e até a próxima se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download e aí